A nova loja de moda íntima do Tivoli Shopping, a Íntima Passion, inaugurou com um desfile inclusivo. São tecidos nobres, rendas e laços finos, modelos que representam a diversidade. Hoje a gente está inaugurando mais uma loja super bacana, a Íntima Passion, que de fato vai ser um sucesso com a mulherada. Tem muitas opções para aproveitar, dá para fazer chá de lingerie, aproveitar para o dia a dia, inovar no visual. Tem também opções masculinas, vai ser uma loja bem bacana. É a nossa quarta loja já esse ano, então a marca foi para a expansão através de franquia. E estamos muito felizes com essa nova loja Íntima Passion, aqui no Shopping Tivoli. E a gente vai poder oferecer aqui para Santa Bárbara uma lingerie classe A, mas com preço justo também. E uma linha maravilhosa de peças rendadas, peças para o dia a dia, peças para noivas. Então tem um mix muito bacana de produtos que vocês vão poder conferir. A gente quer trazer o conceito da lingerie para mostrar que a mulher tem que ser especial também, não só por fora, mas como uma peça íntima. E a Íntima Passion tem esse conceito, ela tem essa inovação de fazer a mulher se sentir muito mais especial. Tanto com os toques da renda, que são toque macio, com toque cintilante, as rendas sendo antialérgica. Então a gente trouxe esse conceito para a mulher brasileira. Música 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 Música